Olá, terceiro ano! A nossa aula hoje é Geografia e o tema da nossa aula de hoje é a população nos diferentes espaços. Nas áreas urbanas encontramos grande concentração de pessoas, construções e diferentes atividades. Assim, nas grandes cidades percebemos muitos prédios, vias de transporte, veículos, facilidades no acesso à informação e às novas tecnologias. Nas áreas urbanas nós podemos perceber a rotina acelerada. As pessoas que moram na cidade possuem uma rotina acelerada, devido ao número de atividades desenvolvidas e à dificuldade de se movimentar com rapidez de um lugar para o outro. Por exemplo, nas áreas urbanas, principalmente nos grandes centros comerciais, ir de casa para o trabalho pode levar horas e horas parada em um mesmo lugar. São chamados engarrafamentos. Como vocês podem observar na imagem, nós temos aqui um exemplo de um engarrafamento. Pessoas esperando de ver grandes circulações de veículos. No campo, as pessoas estão mais ligadas à terra e dedicam-se principalmente às atividades econômicas primárias, como extrativismo, agricultura e pecuária. No campo, a vida é mais simples, as construções são mais simples e geralmente a gente não possui mais do que dois andares, como vocês podem observar na imagem. Aqui nós temos uma casa simples, localizada na zona rural e aqui nós podemos ver o tipo de atividade que eles exercem, que é a agricultura, demonstrado na imagem. Os animais ainda são utilizados como meio de transporte e, em geral, não há agitação, poluição e agudo de lixo, como vocês podem observar. Aqui, o animal sendo utilizado como meio de transporte e aqui a demonstração de um lugar com pouca agitação e livre de poluição. Assim, a forma como o ser humano se relaciona e convive nos espaços urbanos e rurais é bem diferente. Nós vemos que no espaço urbano ou na zona urbana a vida é bem mais agitada. Já na zona rural ou no campo, a vida é bem mais tranquila e mais simples. São paisagens e modos de trabalho, de locomoção, de alimentação, de vida que se adaptam às necessidades humanas. Nessas necessidades humanas, quer seja da área urbana, quer seja da área rural. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora é com vocês. Resolvam as atividades do livro e até a nossa próxima aula. Resolvam as atividades do livro e até a nossa aula.